Por certo, você já ouviu falar sobre as doutrinas da graça e também conhecido historicamente como os cinco pontos do calvinismo. Nós vamos trabalhar uma série de exposição bíblica sobre as maravilhosas doutrinas da graça. Nós queremos que você venha, nós queremos convidar você, convidar sua família. Vai ser um tempo precioso, eu não tenho dúvida, nós temos orado, nós estamos preparando para isso, nós já conhecemos um pouco e nós queremos conhecer mais e mais e mais e nós queremos repartir com você o conhecimento das escrituras. Nós vamos falar sobre a doutrina da depravação total e com isso você vai entender o porquê a luz do conhecimento das escrituras. Será que o homem tem mesmo livre-arbítrio? Será que o homem pode escolher Deus? Nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre a eleição incondicional. Você precisa entender essa verdade bíblica. Essa verdade é para trazer consolo, é para lhe ajudar a colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, para entender a graciosidade de Deus. Nós vamos falar também sobre a expiação particular. Se Deus escolheu, nós precisamos entender se Cristo morreu por todos ou se Cristo morreu pelos escolhidos. Venha ouvir sobre esse tema. Nós vamos falar também sobre a graça irresistível. Você vai entender como que Deus chama os seus escolhidos. e ele chama eficazmente. Nós vamos falar sobre a perseverança dos santos, também conhecido como a perseverança de Deus, na perseverança dos santos. Venha ouvir a palavra de Deus. Nós vamos iniciar no dia 30 de junho e vamos voltar no dia 7 de julho e vamos até o último domingo de julho falando sobre essas verdades. Você é o nosso convidado especial. Nós aguardamos você no culto matutino, às 9 horas. Ainda no mês de junho, no último domingo de junho, nós teremos culto ainda às 17h30 e às 19h30. Mas, nos domingos de julho, aí sim, nós já estaremos no novo formato de culto. O culto matutino vai ser mantido às 9h e depois o culto noturno, às 18h. Nós aguardamos você. Venha. Venha com o coração aberto e Deus certamente vai lhe falar. Venha com a alma disposta a ouvir o que Deus tem a nos ensinar sobre esse assunto. Música